Tipicamente, quando a recessão entra naquele período ali agudo, as pessoas percebem, olha, chegou, a gente está indo para perros negativos, tem sinais consistentes de consumo caindo, alguns já tem, mas quando as pessoas percebem, a gente até discute, se vier um perro ali de zero, eventualmente negativo, como é que isso vai ser tratado pelo mercado? O que vem acontecendo é, um dado mais fraco, as pessoas gostam, porque as trejos fecham, isso sustenta a S&P, mas vai ter uma hora que isso não vai valer, vai ter uma hora que isso não vai valer, cara, acabou essa festinha, a gente está aqui na beira do vulcão aqui, fazendo essa festa, mas agora chegou a hora de haver demissões maiores, né, e pela nossa estimativa, quer dizer, os anos não existe recessão, por mais branda que seja, aquela de 91, a de 2001 também, que em vários aspectos foi bem branda, elas duraram, ali, seis meses, dois, três trimestres, os earnings, eles caem nominalmente ali, pelo menos 12, 15%, né, e eles, isso implica uma queda grande do S&P, o valuation dele está alto também, então, o S&P pode cair 800 pontos, né, 900 pontos, a gente, a gente mira um pouco isso, eu acredito que quando essa fase mais aguda chegar, o dólar, ele vai ser forte, porque isso gera uma aversão e um receio do que vai acontecer para a frente, a gente fala, ah, mas vai ser uma recessão branda, bom, quando ela começa, ninguém te avisa, fica tranquilo que vai ser branda, entendeu, o que você sabe é que ela começou, tem o desemprego, ele está em 3,5, mas ele vai parar em 5, e aí vai dar tudo, não, você não sabe, entendeu, começou, então, eu acredito que, é por isso que eu falo que a gente pode estar numa janela aí, um pouco mais favorável, mas a gente está com um encontro marcado ali, talvez mais para o começo do ano que vem, de um ambiente mais difícil de novo. E mesmo assim, o dólar, você acredita que o dólar se manteria nesse sentido, né, e continuaria até pela própria aversão ao risco relativa dentro dos Estados Unidos também, né? Eu acredito que sim, mas, olha, é um call mais difícil, né, porque a recessão, a gente não sabe se ela vai ser realmente tão intensa, os juros nos Estados Unidos, quer dizer, o que o Fed faz nessas horas, né? Ele vai parar de subir juros, né? O que não vai ser possível, e que ele fez das outras vezes, é reduzir. Então, agora, como existe a inflação, ele vai deixar, provavelmente, o juro parado em 5, ou onde quer que ele tenha chegado, durante um tempo razoável. Qual vai ser o juro nos outros países desenvolvidos nessa altura? O ECB vai estar ali em torno de 2,25, 2,5, enfim, os outros países, Inglaterra, em torno de 3, 3 e pouco. Eu tenho a impressão que na fase mais aguda a gente vai ver um dólar forte, agora, isso depois pode se reverter, a gente acreditava, inclusive, que o euro ia para 0,80, como você falou, a recessão na Europa, ela está muito mais intensa, na verdade, assim, ela está até menos intensa do que a gente imaginava, mas ela deve ser uma, além de ela já ter começado, a Europa tem muito mais motivos para estar em recessão do que os Estados Unidos. Ela sofreu um choque de termos de troca muito grande, a população está empobrecendo de uma maneira mais visível, então, isso deveria depor contra a moeda. Por outro lado, você pega ciclicamente o dólar, comparar com os picos dele ali em 1981 e depois em 2000 e depois em 2000, em 99, 2000, que foi o outro pico dele, ele está próximo desse pico, né? Então, em termos reais, assim, ele deve ir muito acima disso, não é também algo muito razoável, né? É difícil, eu acho que, assim, para o final de 2023, acho que a gente vai ter um valor do dólar menor do que o que está hoje, mas ao longo de 2023 a gente vai ter um recrudescimento dessa história aí, um dólar mais forte na hora que as cores da recessão se apresentarem de uma maneira mais óbvia para todo mundo. E aí